Oi, hoje eu vou passar algumas dicas sobre quadrinhos para aproveitar a nova promoção da Amazon, a Book Friday que começou ontem e vai até domingo à noite Algo importante a se dizer sobre essa nova promoção da Amazon, a Book Friday mesmo que nesse vídeo esteja mostrando apenas HQs, as comics na verdade o site inteiro está valendo para a promoção e uma das características importantes é o frete grátis para qualquer produto que você comprar, você não vai pagar nada de frete e evita, claro, aquele grande problema que a gente tem, né? para pegar um frete grátis, a gente fica acumulando vários e vários itens até dar uma faixa, por exemplo, de R$100 e abater o frete não, agora qualquer coisa, mesmo unitária, você não paga nada até domingo à noite, às 23 horas e 59 minutos mas já começando com a primeira dica, é esta coleção aqui da Mulher Maravilha da fase do George Pérez que no caso aqui são 4 volumes, obviamente você pode comprar cada um dos volumes individualmente ou aproveitar e já comprar tudo junto a faixa de preço aqui durante a promoção está de R$12 a R$17 mas uma dica muito boa e que só vale para hoje, sexta-feira e está incluída na oferta Relâmpago, que é o volume número 2 este daqui, ele está somente hoje até acabar esse lote da oferta Relâmpago a R$9,90 é imperdível e claro, né? Se você já aproveita e economiza nesse segundo volume você aproveita e já pega os outros três também óbvio, né? e uma editora a se destacar aqui nessas promoções de HQs com certeza é a Pipoca Inanquin que acabou de ganhar um prêmio de melhor editora de 2017 pelo HQ Mix uma editora jovem que já publicou muita coisa boa ele já tem acho que basicamente 12 títulos publicados e eu vou destacar aqui então justamente o primeiro que é Espadas e Bruxas de Esteban Maroto para quem gosta desse gênero de espadaria, de bruxaria com certeza aqui você vai encontrar boas histórias na verdade aqui são três histórias curtas, né? de três heróis diferentes dá uma olhada no visual o Esteban Maroto tem um traço muito interessante dá uma olhada aqui nessas outras páginas realmente é sensacional a arte dele vale a pena isso aqui está na faixa de setenta e poucos reais está bem barato o preço certinho deve estar aparecendo aqui do lado, né? e outro destaque que eu dou também é Canon, do Wallace Wood com histórias do tempo da guerra na verdade, isso aqui é uma arte um quadrinho, né? publicado para os heróis de verdade os soldados americanos lá no front de batalha com certeza muito interessante isso aqui ainda está embalado por isso que eu não vou mostrar a arte mas a arte do Wallace Wood também é interessante aqui na contracapa ou então na capa, né? bem bacana também e agora um outro título que eu quero destacar para vocês é quadrinho japonês os mangás me refiro, claro, a Akira no caso, temos aqui na minha mão o volume 1 mas eu dou o destaque para o volume 2 que está lá para a faixa dos quarenta e poucos reais também está num bom preço semana retrasada estava cinquenta e quatro cinquenta e seis se não me engano baixou quase dez, quinze reais nessa oferta aqui desse fim de semana infelizmente esse volume 1 aqui está esgotado na loja mas ainda dá para pegar o volume 2 e com certeza eles devem ter poucos exemplares daqui a pouco vai acabar também e aí fica difícil de adquirir ainda bem que eu já peguei o Akira volume 1 no ano passado e uma coisa que eu não disse até agora mas acho que vocês já sabem para todos esses títulos que eu estou mostrando aqui nesse vídeo eu deixo um link na descrição aqui desse vídeo para vocês poderem adquirir obviamente através da Amazon porque eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor isso é muito importante para o montado de livros crescer mais um pouco e agora dou dicas de Pateta o grande personagem da Disney no caso essa coleção super bacana de encadenados das suas histórias de Pateta faz história uma coleção que eu adorava quando era criança e sempre curtia quando vinha uma dessas histórias lá naquelas revistinhas tradicionais no mix de histórias com certeza as histórias do Pateta faz história eram muito divertidas e talvez seja um motivo que eu gosto até hoje de história realmente nesse título por exemplo aqui temos histórias do Leonardo da Vinci Cristóvão Colombo Marco Polo Galileu Galilei 200 mil léguas submarinas Rei Arthur Ludwig van Beethoven Johannes Gutenberg com certeza muitas dessas histórias aqui eu li há décadas atrás lá nos anos 1970 lá nas minhas revistinhas da Disney o Manac do Tio Patinhas por aí aquelas coisas por aí outro título aqui também é bacana não tem só esses dois títulos de Pateta faz história na promoção da Amazon essa coleção é grande acho que deve ter uns 8 volumes mais ou menos e é sempre bom lembrar que muita dessas coisas aqui vai acabar e nunca mais será reeditada vocês sabem por que né e uma outra dica bacana pra vocês é Miss Marvel atualmente a Kamala Khan uma das melhores personagens que a Marvel já criou nos últimos anos essa nova fase com personagens diferentes do habitual acho que naquela coisa do politicamente correto foi o melhor acerto deles em todas as outras tentativas mas Miss Marvel é realmente muito bom eu recomendo e os preços aqui durante a promoção estão variando entre 17 e 27 reais está um pouquinho salgado ainda mas vale a pena qualquer um dos títulos aqui da Miss Marvel além desses três acho que ainda tem mais outros dois ou três se não me engano preciso comprar também e antes de passar a última dica aqui desse vídeo deixa eu reforçar né não são apenas os quadrinhos que estão na promoção do frete grátis é qualquer livro e também vale dizer que outras promoções estão acontecendo durante esse fim de semana como por exemplo aquela bem bacana do livro importado onde você leva quatro livros e o mais barato deles você leva na faixa pagando apenas os outros três mais caros e também a promoção do Kindle dos aparelhos Kindle com 80 reais de desconto para algum dos aparelhos não é todos os modelos que entram nessa promoção e por último também tem a promoção do Kindle Unlimited que é o sistema de assinatura onde você paga uma mensalidade e pode ler qualquer um dos livros também na faixa de graça que estejam claro incluídos no serviço a promoção da vez é que durante os primeiros três meses você só vai pagar 1,99 para quem quer testar o sistema é uma boa que você fica nessa promoção de 1,99 durante os primeiros três meses e se não gostar você cancela a assinatura enfim sempre por favor se utilizem dos links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para eu poder ganhar aquela opçãozinha de vendedor e por fim então a última dica que é com o Mickey Mouse os anos de ouro de Mickey e aqui vale lembrar aquela dica dica não o gancho que eu deixei na dica anterior quando eu estava falando do Pateta Fazer História que era bom comprar logo porque quando acabar o estoque nunca mais bom vai acontecer a mesma coisa aqui com essas publicações do Mickey porque o problema é que a editora Abril ela não está mais com os direitos de publicação dos produtos da Walt Disney eles cancelaram o contrato problemas do mercado enfim essa coleção aqui teria 37 volumes eu acho que não foi publicado todos eles deve ter uns 10 12 13 volumes como por exemplo esse aqui que vai do ano de 1931 a 1932 e esse outro aqui que era vinha até antes 1930 até 1931 cada volume tem um ano diferente é uma ótima coleção das tirinhas do Mickey Mouse lá na sua origem ontem por exemplo nas ofertas relâmpago estava dois volumes que eu não me lembro quais são acho que da década de 1937 38 38 39 estavam por 19,90 estava baratinho e eu não pude pegar e hoje na sexta-feira também tem outros volumes na promoção com certeza no sábado e no domingo outros volumes desta coleção gigantesca também estarão na promoção relâmpago não dá para perder bom é isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa promoção da Book Friday da Amazon e se vocês não puderem aproveitar essa promoção até domingo às 23 horas e 59 minutos vocês serão obrigados a esperar mais alguns meses até a próxima grande promoção que certamente será Black Friday mas enquanto isso não chega eu deixo aqui do lado para vocês poderem se distrair outros vídeos aqui do canal e até mais